Leni Andrade, que cantora ou cantoras inspiraram o teu modo muito pessoal de cantar? Uma das principais foi Dolores Duran, por causa da época em que eu comecei. A Dolores Duran era a rainha da noite no Rio de Janeiro. Na época em que eu comecei a cantar profissionalmente, em noite. Então eu acho que a Dolores foi quem realmente me emocionou mais. Leni Andrade nasceu no bairro do Meia, Rio de Janeiro, no dia 26 de janeiro de 1943. Aos 10 anos de idade, estimulada por seu irmão Dudu, começou a cantar. Logo depois, aderiu ao movimento da Bossa Nova e se tornou, a partir dos anos 60, uma das mais importantes intérpretes do gênero no exterior. Criou um estilo essencialmente particular de cantar, com muita improvisação à moda do jazz. E durante 5 anos seguidos, foi um dos maiores sucessos do México. Leni Andrade, quais foram os teus primeiros contatos com a música? Os primeiros contatos foram, desde pequenininha, a minha mãe é professora de piano, e eu já era embalada no som, e não tive outra carreira para escolher. Tive que seguir o som mesmo, porque estava acostumada desde neném a ouvir som. Comecei a estudar com 6 anos, com 9 anos, eu já fazia audições de piano, muitas na ABBR do Rio de Janeiro. Toco piano até hoje, gosto. Hoje as unhas me impedem um pouco, mas não tem importância. De vez em quando eu corto, que é para matar a saudade. Qual era o seu repertório na época? Eu gostava de coisas, a Doris Monteiro tinha umas coisas muito bonitinhas de se cantar, Amendoim Torradinho, Dó Ré Mim, cantava Risc. É interessante que eu sempre tive essa voz um pouco grave. Então, uma ocasião me convidaram, eu tinha 9 anos, me convidaram para fazer um jingle de Natal. Um jingle infantil. Fui, não passei o teste, não pude fazer o jingle, porque eu já tinha quase o mesmo som de voz que eu tenho hoje. E sempre cantei assim, grosso. Naquele tempo você já improvisava o tempo todo? Não. O improviso veio de um trabalho na noite do Rio, do antigo Beco das Garrafas. As coisas coincidiram e eu fui trabalhar com o Sérgio Mendes Trio. A primeira vez que o Sérgio Mendes Trio tocava samba foi quando me acompanhou nessa temporada do Bottles Bar. Isso foi em 1961. Então, era Vitor Manga de bateria, tinha um neto de contrabaixo e Sérgio Mendes de piano. Eles estavam chegando de uma turnê pelo Chile. Tinham recebido um prêmio do melhor trio de jazz. Então, nós nos encontramos para essa temporada e eu não cantava nada de jazz. Só cantava música brasileira, samba. Nunca tinha tido contato com o inglês para cantar. Então, foi um problema sério. Mas, enfim, chegamos à final conclusão de que eu cantaria um pouco de jazz para ceder e eles tocariam samba para mim. E isso deu um cruzamento sensacional porque nós fazíamos samba jazz todas as noites. Curtíamos muito. Lenin, foi com o Sérgio Mendes, então, que você se profissionalizou? Bom, a coincidência nos trouxe a isso porque eu estreei na noite numa casa do lado do Bottles Bar, que é o Beco das Garrafas. O movimento musical era centrado em três casas. O Bottles Bar, o Bacará, que ficava no meio, e o Little Club, que ficava no final do Beco. Na frente, tinha uma casa que a gente procurava nem ver, que ela estava ali, porque tinha umas senhoras noturnas trabalhando. Então, a gente não fixava ali a ideia. A nossa trans era nessas três casas. Era um corre-corre danado, sabe? A gente saía de uma casa, ia para outra para dar cancha, saía da outra, mudava para outra. Uma coisa incrível, uma época sensacional. Eu acredito que a vida, talvez, tenha posto a Sérgio Mendes comigo. Somos grandes amigos hoje em dia, por causa disso. Nós sempre lembramos esse tempo bom do Bottles Bar. Mas a sua profissionalização, como foi? A minha profissionalização foi através de bailes. Eu tenho um irmão por parte de pai. Eu sou a única filha do segundo matrimônio. Então, esse meu irmão toca sax, toca flauta. E quando viu que eu estava querendo cantar profissionalmente, me botou para fazer bailes. Então, eu era cantora da Academia de Comércio, na Avenida Rio Branco. Até hoje tem uns bailes de carnaval bem enfesados e umas domingueiras muito boas para se curtir. Eu cantava aí com a orquestra do Permínio Gonçalves. Eu cantava no intervalo, quando os músicos iam lanchar. Eu ficava com o contrabaixo e a bateria, tocando piano e cantando. Assim que eu comecei. Comecei como crooner. E eu acho que é o princípio adequado para quem canta, para quem gosta de cantar. Línia Andrade, aqui no Brasil, qual é para você o momento mais importante da sua carreira? Bom, o Brasil para mim é a terra mais difícil de se trabalhar. Trabalhar por muitas coisas, pela profissionalização do artista, é difícil se trabalhar no Brasil. Eu, por exemplo, na minha carreira tive pouquíssimas oportunidades como essa que eu estou tendo agora. De falar o que realmente eu sinto, de falar o que realmente eu penso. As coisas são um pouco difíceis aqui. Eu digo aqui porque eu já morei no México cinco anos e meio. E lá era bem mais fácil. Lá eu falava bastante o que eu queria. Tinha muitas entrevistas. Participava de programas sensacionais. Às vezes eu ia um trio e fazíamos coisas lindas. E, então, eu acho aqui difícil por isso. Mas eu concentro o meu trabalho no que realmente eu sinto. Eu canto o que realmente eu gosto de cantar. Embora, às vezes, eu cante coisas mais comerciais. Devido a um público de sexta-feira, numa casa noturna, você não pode cantar o tipo de coisas que você pode cantar em um programa de estúdio, como nós estamos aqui. Então, eu procuro sempre fazer o que eu gosto de fazer. Dar o que eu tenho para dar o que eu gosto de fazer, que é a música. A música é a coisa máxima na minha vida. Leny, e no exterior, como aconteceu a primeira oportunidade? A oportunidade do exterior veio através de um show que eu estava fazendo no Rio, com o Peri Ribeiro e Bossa 3. Esse show nós ensaiamos 24 horas só, para uma casa noturna, para o Porão 73, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 73. Aí nós ensaiamos 24 horas, montamos esse show. Esse show ficou oito meses. Quando o show cumpriu seis meses de estar na boate, então, Ronaldo Bôscoli e Miele resolveram aumentar esse show e colocá-lo em teatro para a garotada. O show se chamava Gemini 5. Era a época em que estavam começando os foguetes a subirem, e nós fazíamos muitas sátiras. Inclusive, Miele participava, contava muitas piadas, o grupo também, eu, Peri. E nós fazíamos miséria. Esse show teve tanto sucesso, que veio um empresário do México, Rogério Villarreal, ele veio ver uma série de espetáculos. Viu o nosso show no teatro, ficou encantado. E nós não acreditamos muito, porque geralmente são muitas as conversas fiadas que a gente tem que escutar, que a vida é assim mesmo, a carreira de artista não é de brincadeira. Então, nós não levamos muito a sério. Ele levou os dados de todo mundo, levou o disco, que já estava lançado. Esse disco, inclusive, continua, pique em cartaz, até hoje, na Odeon, sabe? Esse disco, eles nunca tiraram o disco de catálogo. Ele é sempre renovado, é sempre reeditado. Então, esse empresário viu esse show, e nos levou para uma casa chamada Eu Seniorial. Nós começamos com um contrato de seis meses, e com três meses, que nós estávamos na casa, ele renovou o contrato para um ano. Nós ficamos um ano aí, e era o principal lugar do México, do Distrito Federal, ali, o miolo, onde as pessoas importantes iam, Maria Félix, ia várias vezes ver a gente. Nós gostávamos muito, porque isso era uma maneira do público aceitar um pouco mais a gente, uma vez que ela é uma pessoa coincidíssima. Ela é a mulher mais famosa do México. Mário Moreno, Cantinflas também, e nós íamos visitá-lo. Foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Depois de um ano em cartaz, o grupo se separou, porque brasileiro é fogo na roupa, no Brasil, lá fora, então é um problema seríssimo. Começaram a brigar, nos separamos, e eu continuei com o Bossa 3. O Peri passou para outra casa, começou aí a carreira dele com músicos mexicanos, muito bons também, cada um fazendo seu trabalho, cada um pelo seu lado. Foi muito bom para mim, ter ido ao México, viu? Foi muito bom. Você acabou ficando cinco anos lá, não foi? Eu fiquei cinco anos lá. Eu viajei o país inteiro. Leny, e a distância não foi prejudicial para você, por exemplo? Como é que você fazia para atualizar o teu repertório? Bom, os discos não faltavam. Nós éramos grandes amigos de um pessoal maravilhoso da Varig, e nós tínhamos sempre coisas na mão. Mas, nós chegamos no México, e tivemos que mudar um pouco do repertório, que nós tínhamos aqui no Brasil, porque no México, prevalece muito o que vem da Bossa Nova. Muito. O corcovado, insensatez, sabe, só tinha de ser com você, muitas coisas do Tom, sabe, muitas coisas do Tom Jobim, é o que eles mais conhecem, porque, infelizmente, a divulgação não vai daqui para o México. A divulgação vai daqui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ao México. Então, a coisa passa por uma peneira à maneira deles. E, aliás, eu acho isso um problema muito sério com a música brasileira. Eu acho que o pessoal das fábricas deviam se preocupar um pouquinho mais de mandarem, de investigarem, programadores, mandar tudo que está saindo no Brasil para que o povo se atualize um pouco mais. E como é que você fazia para se atualizar? Eu, facilmente, eu tinha os discos na mão e colocava, colocava da maneira deles, um pouco mais tranquilo, sabe, talvez um pouco, é, coisas mais calcadas em ritmo, sabe, eles gostam demais de música brasileira, de ritmo, de sentir, sabe, o gosto brasileiro de uma bateria, de um contrabaixo. Todo músico brasileiro faz muito sucesso lá. E aí o que você fazia para se atualizar? E aí o que você fazia para se atualizar? Obrigado.